O site Fandome é conhecido por agrupar em uma espécie de Wikipedia muitas informações sobre determinado jogo, filme, série, etc. Os fãs cavam muito para conseguir o máximo de informações sobre qualquer assunto, seja ele relevante ou irrelevante. Para esse vídeo eu li cada uma das 597 páginas dentro da wiki de Bully e separei as 200 informações mais legais que eu encontrei. São muitas coisas, então eu não vou entrar em muitos detalhes para não prolongar ainda mais o vídeo. Mas aí vão 200 coisas que você não sabia sobre Bully. Se Jimmy estiver vestido em uma roupa da marca Aquaberry, ele normalmente será elogiado pelos adultos mais ricos das cidades e gangues como os Grizzers normalmente zombarão da cara dele. Na missão The Big Game, Ernest pode ser visto elogiando uma tal de Candy, uma modelo de revista. Essa modelo na verdade é a mesma garota que aparece nos pôsteres da loja da Aquaberry. Durante as missões do jogo, dois professores são demitidos, Sr. Hattrick e Sr. Burton, mas eles continuam dando aula e podem ser vistos às vezes andando pelo campus. A explicação é que eles são demitidos próximos ao final do ano letivo, então muito provavelmente o diretor pede que eles continuem trabalhando até o ano terminar. Esse aluno, que aparece na missão The Gym is Burning, não aparece no jogo. Ele é Bob, um personagem removido do jogo. Esse bombeiro se chama O'Rourke, e no jogo todo ele só pode ser visto em um momento, caso o jogador falhe na missão The Gym is Burning. Se não, ele nunca é visto. Na missão Jealous Johnny, onde Lola tá traindo Johnny com Gord, deveria existir uma cena onde Gord reclama por não conseguir desabotuar o sutiã dela, mas foi removida do jogo. Em um dos trailers do jogo, existe uma cena onde Gary é visto mimicando um ato sexual, zombando de Jimmy e Pete. Mas essa cena não aparece no jogo. Ela seria de uma missão que foi descartada, chamada The Paddle. The Paddle consistiria em Jimmy roubando um objeto diretor e culpando um dos jocks. Seria a única missão onde o jogador conseguiria acessar a sala do diretor fora das cutscenes. O Jimmy tem animações não usadas pra quando ele se olha no espelho. O ponto de encontro que Jimmy libera na batalha dos Grizzlers possui um banheiro feminino que não pode ser aberto até o jogador zerar o game. Depois disso, ele é liberado por algum motivo. A marca de roupas Aquaberry é uma paródia de duas marcas famosas, a Quaskutum e Burberry. Caso o jogador tente comprar um refrigerante e Jimmy não tenha dinheiro, ele chutará a máquina e às vezes um refrigerante cairá de graça. Se um aluno colocar dinheiro na máquina e Jimmy tirá-lo da frente, ele pode conseguir o refrigerante de graça, porque o outro aluno já pagou. No quadro de avisos da escola é possível ver uma mensagem de Mandy zumbando de Beatrice por ela não passar no teste de líder de torcida. E também é possível ver uma resposta dela, dizendo que os nerds estão dispostos a ajudar qualquer um com as aulas, com exceção da Mandy. Na beta, uma das gangues seriam os punks. Alguns evoluíram para os townies na versão final e outros para os bullies. As garotas tiveram versões onde usavam roupas de baixo, mas foi removido provavelmente por se tratar de adolescentes. Os monitores deveriam utilizar cassetetes, mas isso foi removido. Na beta, o dormitório masculino seria trancado à noite, e se Jimmy chegasse depois do toque de recolher, ele deveria entrar sem ser visto. Ele deveria entrar por aqui, subindo pelo lixo. O dormitório masculino também, a princípio, teria dois andares e seria vigiado pelo Sr. Burton. O buraco onde Jimmy luta contra o Russell seria um ponto de luta frequente no jogo, onde Jimmy poderia apostar em lutas, que nem ele faz com os anões num parque de diversões. Se você está curtindo o vídeo até aqui, saiba que eu tenho um canal de long plays com meu primo, onde estamos postando uma série justamente de bullying. Se você curte ver dois caras jogando e falando asneira, fica convidado para nos encontrar no Pindolas Plane. Paraca, essa aqui é gata. Quem é a Beatriz? Nem a Paula Juvenosa. Nossa, essa aqui é a minha namorada. Nem a Paula Juvenosa. Meu novo bordão é abaixar as calças. Pô, passa ali na... É que você não foi para a faculdade ainda, mas o pessoal da faculdade que chega para falar dos eventos da escola, marcar a cervejada. Nossa, estou ligado. Estou ligado. Eu esqueci, não é conselho acadêmico. Nossa, não é conselho acadêmico mesmo. Se tem uma coisa que não é, é conselho acadêmico. Eu falei conselho acadêmico porque eu fui expulso do conselho acadêmico da faculdade. Caraca, você é o Bunny, Pedro. O canal vai aparecer aí no card e o link ficará na descrição também. Continuando. Devido a um bug, às vezes é possível ver a personagem Andy dentro do dormitório masculino. A punk, atendente da loja The Final Cut, foi modelada a partir de um esqueleto de um personagem masculino. Então, caso o Jimmy ataque ela com um spray, ela gritará com a voz de homem. E caso o jogador assedie ela, ao invés de apertar a bunda dela, como ele faz com as outras mulheres, o Jimmy dará um cuecão, que nem ele faz com os homens. A Zoe compartilha o mesmo sobrenome com Beef Taylor, e se especula que talvez eles sejam parentes. Porém, nos dados internos do jogo, o sobrenome do Beef consta como Tremblay, então possivelmente foi modificado em algum momento da produção. Dado isso, provavelmente os dois personagens não tem parentesco, além de que Beef vem de uma família rica e Zoe pobre. O mesmo acontece com Christy e Wade Martin. Mas assim como acontece com muitos alunos, eles podem ser vistos se beijando durante o jogo. Então, das duas uma. Ou eles não têm relação familiar nenhuma, ou eles são parentes e os programadores esqueceram de colocar uma trava entre os dois se beijarem. Caso o Jimmy tenha uma scooter, é possível utilizá-la nas corridas de bike. Durante a corrida de bike Bullworth Town Race 3, os adultos da cidade podem ser vistos dentro da escola. Por algum motivo, o parque de diversões está trancado durante o capítulo 1, sendo que Jimmy nem deveria ficar fora da escola durante esse capítulo. E isso só é possível com a realização de bugs ou mods. A partir do capítulo 2, o parque pode ser acessado. Pensando assim, provavelmente o parque só seria liberado mais tarde no jogo. No minigame de biologia do multiplayer, os animais que os jogadores dissecam são diferentes dos convencionais que existem nas aulas, e até mesmo incluem um alienígena. Os órgãos de um alienígena tem nomes incomuns, o que é um belo toque. A roupa preta de ninja te deixa praticamente invisível para as autoridades quando se trata de estar trapaceando, como entrar em lugares proibidos ou ficar acordado após o toque de recolher. Caso o Jimmy converse com alguma autoridade, ele notará Jimmy e irá atrás dele. Porém, caso o Jimmy entre no dormitório feminino e converse com a monitora Peabody, ela conversará com ele de volta e não tentará pegá-la por algum motivo. A fantasia que Jimmy usa no Halloween é a mesma que os garotos usam em Karate Kid. A fantasia de Peach é a mesma que Ralph usa em Uma História de Natal, e a de Gary é baseada num uniforme nazista, tendo até uma suástica na versão beta do jogo. Algumas coisas que acontecem durante as missões ficam presentes na cidade pra sempre, como as pichações que ele faz na prefeitura em Embaixo da Ponte, o banheiro químico que Jimmy e Zoe derrubam, e as marcas de incêndio no ginásio, por exemplo. Os alunos Lance, Bo e Gloria Jackson muito provavelmente são irmãos, por compartilharem o mesmo sobrenome, tom de pele e os três serem muito inteligentes. Por falar em Bo Jackson, o nome dele é o mesmo de um jogador profissional de futebol americano e beisebol, o que com certeza foi intencional, já que no jogo ele é um dos jocks. O bônus de vida que Jimmy ganha completando as aulas de arte também se aplica nas lutas de boxe, dando uma vantagem pra ele caso ele tenha beijado alguém recentemente. Pink torcerá por Jimmy durante as lutas de boxe, mesmo se o jogador ainda não tiver feito as missões onde a Pink começa a gostar dele. Logo após a cutscene da última missão do capítulo 2, o jogo começa a nevar bem levemente pra mostrar o que virá no próximo capítulo, que é o inverno. Mesmo ganhando a batalha contra Biff Taylor e se tornando o campeão, Biff ainda se referirá como o campeão caso lute contra ele durante o resto do jogo. Eunice é a única garota que beijará Jimmy independentemente das roupas que ele estiver usando, com exceção das missões onde Jimmy beija as garotas automaticamente. Christy é a única garota que Jimmy não é obrigado a beijar durante o jogo todo, ele beija todas as outras durante as missões. Eunice é beijada na primeira missão do jogo, a Beatrice é beijada na missão do diário, Pink é beijada no parque, Lola é beijada nas missões dos Greasers, Mandy no capítulo dos jocks, Zoe no final do jogo e Andy no fim da primeira aula de artes, como parte do tutorial de como funciona o sistema de beijo. Dessa forma, é possível zerar o jogo sem nem tocar nos lábios da Christy. Obviamente, Jimmy não pode beijar as garotas mais novas da escola, mas Melody tem várias falas que mostram que ela tem uma queda por Jimmy. Outros personagens beijáveis são o Trent, o Gord, o Cornelius, o Vance, o Kirby, o Duncan, a Senhora Lisburn em um dos Errands, Caso por meio de mods o dono da loja de quadrinhos seja spawnado na rua, Jimmy pode beijá-lo também, pois aparentemente ele utiliza o mesmo esqueleto de Eunice. Se Jimmy interage com as siamesas e a sereia do parque, um ícone de coração aparece como se ele pudesse beijá-las, mas não pode. Dan, dos jocks, e Thad, dos nerds, são irmãos. Se algum aluno estiver assistindo TV e Jimmy desligá-la, o aluno ficará bravo com Jimmy. Em algum ponto do desenvolvimento do jogo, seria possível dar dinheiro para os monitores pararem de te perseguir. Bucky foi inspirado em um arquiteto chamado Richard Filler, que tinha o apelido de Bucky e também utilizava três relógios, que nem o personagem. Os Bullies são a única gangue que não tem uma garota, uma casa e um time de queimada. Muito provavelmente isso tudo se deve ao fato deles terem sido adicionados bem depois no desenvolvimento, já que o Russell deveria ser o líder dos Townies e os Bullies em si seriam considerados como alunos que não tem grupo. É muito raro ver os outros grupos mexendo com os Bullies, isso é porque todos na escola temem o Russell. Embora a Jimmy não possa fazer essas aulas, a escola também tem aulas de História e Economia Doméstica. No GTA IV, é possível ver um comercial da escola Bullworth Academy. O time da escola é chamado por dois nomes, Bullworth Bulls ou Bullworth Bullhorns. Embora o jogo nunca dê um nome para o mascote da escola, os fãs chamam ele de Bully the Bull. A loja de pornografia da cidade se chama Cumhiter, que é uma expressão usada para convidar alguém com segundas intenções, além de também ser uma gira para um ato sexual. O motel do jogo se chama In-N-Out, ou traduzindo, Dentro e Fora. Bom, já deu para entender a piada, né? O bar de sinuca, ponto de encontro dos Grizzers, é chamado de Blue Balls, uma referência a um incidente conhecido que se trata de quando as bolas de um homem doem após uma ereção duradoura. Rockstar sendo Rockstar. A senha do Observatório dos Nerds é 1138, referência a um easter egg comum utilizado por George Lucas, ícone nerd da cultura pop. O relógio da cidade está parado na exata hora que o raio atinge o relógio em De Volta para o Futuro. A maioria dos carros da cidade tem a placa BDR-529, mesma placa do carro do filme Os Irmãos Caras de Pau. Ah, mas oh, man! Os carros encontrados na oficina da escola são Stallion e Regina, carros famosos no universo do GTA. Não só eles, mas também um Yankee pode ser encontrado pela cidade. Jimmy foi fortemente inspirado em Holden Caulfield, do livro O Apanhador no Campo de Centeio. Inclusive, eu só li esse livro por causa disso e adorei. Fica a dica, ótimo livro. Muita gente não sabe, mas é possível humilhar os garotos menores também. Os dois movimentos incluem segurá-lo pela cabeça e puxar o nariz. O sobrenome de Andy é NG, que em inglês fica N-G. Andy, Andy. Ao conhecer Zoe, Jimmy pode tirar uma foto dela para o honor escolar, mesmo ela não sendo aluna até o jogo ser zerado. É possível iniciar guerras de comida na cantina, ao jogar alguma comida em um aluno agressivo, assim como guerras de bola de neve também. Se Jimmy conversar com algum aluno enquanto segura uma câmera, seja positivamente ou negativamente, ele falará coisas relacionadas à fotografia, como olha pra foto e coisas do tipo. Em algumas regiões, o jogo é conhecido como Can Scan and Edit, ou traduzindo do latim, Cão Come Cão. Isso se deve ao fato de alguns lugares acharem o nome Bully, que significa valentão, muito pesado. Caso Jimmy utiliza roupas de calor no inverno, se o jogador ficar muito tempo sem se mexer, Jimmy tremerá de frio. Quando o jogo é zerado, durante o capítulo 6, o tempo sempre está ensolarado e nunca chove. Entretanto, se o jogador completar as missões de cortar a grama, o tempo volta a mudar normalmente, por algum motivo. Inclusive, esse é o único capítulo que não mostra o número romano no título. O jogo inicialmente teria sete capítulos, mas um deles era muito curto e foi juntado com outro. A missão Character Sheets, onde os bullies roubam as fichas de personagem do RPG dos nerds, foi inspirada em um evento que aconteceu na adolescência de um dos produtores, onde ele ajudou a recuperar as fichas de um colega paraplégico que havia sido roubadas. Um dos Townies, chamado Clint, é creditado como Clint, também conhecido como Henry. Isso deve ser ao fato de que originalmente deram o nome dele de Henry, mas o jogo nunca fala isso. Daí, com o lançamento do Scholarship Edition, há uma missão onde ele é chamado de Clint, pois os desenvolvedores não sabiam que ele já tinha um nome antes. Inclusive, ele também frequentou Bullworth e foi expulso por criar uma espécie de cassino clandestino na escola. Contando todas as peças de roupa que Jimmy pode comprar, totalizam 2.973 dólares que ele pode gastar com roupas. Durante a missão Complete Mayhem, os monitores não estão presentes na guerra da escola, porém, se você puxar o alarme de incêndio ou acertar o policial do portão, eles aparecerão. O busto na diretoria, atrás do diretor, é uma versão beta dele. Uma das falas de Davis, um dos bullies, conta que uma vez ele fez tanto bullying com um garoto que ele teve que sair da escola. Provavelmente, esse garoto foi Duncan, um dos Townies, que tem falas onde reclama ter deixado a escola após sofrer muito bullying. Em algum ponto do desenvolvimento do jogo, os nerds teriam um carro de guerra que Jimmy poderia usar em alguma missão contra os jocks. Na programação das gêmeas se amesas do parque, os programadores construíram uma delas em um esqueleto comum e a outra foi programada como uma arma que a irmã segura, provavelmente poupando o tempo de ter que criar um esqueleto novo para as gêmeas. Inclusive, elas podem ser vistas em um easter egg do Red Dead Redemption 2. O dublador de um dos adultos da cidade é chamado Vincent Lombardi. Ele foi inspiração para o nome do casal Johnny Vincent e Lola Lombardi. Existem duas detenções que Jimmy pode cumprir ao ser levado para a sala do diretor. Cortar grama e tirar neve no inverno. Porém, era para existir também uma detenção onde Jimmy deveria limpar pichações da cidade. Um dos adultos da cidade é psiquiatra e pode muitas vezes ser ouvido falando sobre alguns alunos que são seus pacientes. Ele pode ser ouvido chamando Gary de alucinado, Damon de psicopata, e diz que Beef deve ter parado de ter tomado seus medicamentos. O professor de biologia se chama Dr. Slaughter, que é um trocadilho com a palavra Slaughter, que significa chacina. Provavelmente isso se deve ao fato dele ser um taxidermista que acha a morte fascinante. No quarto de Jimmy, da loja de quadrinhos, pode ser visto na parede um plano contra os jocks. Esse é o plano que eles executam na missão The Big Game. O plano é chamado Vaca de Troia, uma paródia de Cavalo de Troia, por se referir à fantasia de touro. Antes de serem chamados de townies, eles eram chamados de dropouts. E você pode ver isso porque em alguns momentos do jogo, o jogo ainda se refere a eles como os dropouts. A história do jogo não fala o nome da maioria dos townies, então a comunidade descobriu seus nomes com a mecânica de pagar alguém pra ser seu guarda-costas, já que o nome deles aparece no canto. Como um dos townies é bissexual e pode beijar o Jimmy, essa mecânica não está liberada, já que ao invés disso ele flerta com o jogador. Demorou muito tempo pra comunidade descobrir o nome dele, até que o jogador finalmente teve a ideia de completar o jogo sem fazer nenhuma aula de arte, assim, não sendo capaz de flertar com o garoto e descobrir que seu nome é Duncan. A página da aula de inglês é a página mais acessada da wiki, provavelmente pelo fato de contar as respostas da aula. Durante a segunda aula de inglês, Jimmy pode escrever shit, que significa merda. Ao invés de brigar com o Jimmy, o professor dá risada, mas mesmo assim a palavra não conta. O único garoto que pode ser visto andando de mãos dadas com a Eunice pelo campus é Ray. Se você beijar alguém e essa pessoa ver você beijando outra, ele ficará bravo ou triste, podendo sair correndo, atacar você ou atacar a pessoa que você beijou. Em algum ponto do desenvolvimento do jogo, a cidade teria uma loja de músicas. Um personagem removido chamado Floyd pode ser encontrado nos dados do jogo e provavelmente ele seria o atendente da loja. Ao mirar uma bola ou um frisbee para um aluno, existe a chance do aluno pegar o objeto no ar e de jogar de volta. Enquanto a missão Galloway Away estiver disponível, aquela missão onde o professor Galloway está no sanatório, é possível ouvir os alunos conversando sobre o desaparecimento do professor. De qualquer forma, ainda é possível fazer as aulas de inglês com ele. O Gary compartilha sobrenome com um dos adultos da cidade, o Sr. Smith, também conhecido como Tio do Bendéis. Não é dito se eles são da mesma família, mas o Sr. Smith pode ser visto muitas vezes falando arrogantemente sobre ter construído o império. E uma das frases de Gary menciona justamente ele se imaginar diante de um grande império no futuro. Outra coisa que sustenta a teoria deles serem familiares é que Sr. Smith já foi para a prisão, o que poderia explicar Gary estar sempre reclamando da sua família. Gloria é a única garota negra da escola. Em uma tarefa, Constantinos pede para que Jimmy coloque uma caixa de bombom no armário da Gloria. Pode parecer estranho um adolescente pedir para que você coloque um presente no armário de uma criança, mas inicialmente Gloria seria uma garota mais velha. Inclusive, os áudios dela flertando com Jimmy podem ser encontrados no arquivo do jogo. Durante o desenvolvimento do jogo, foi cogitada a ideia de usar o RPG Grottos & Gremlins como um dos minigames. Se na noite de Halloween, Jimmy ser pego entre 1h30 e 2h da manhã, ele aparecerá na sala do diretor na manhã seguinte e ainda será Halloween. Os alunos continuarão vestidos e os monitores não estarão andando pelo campus. Existe uma porta no sanatório que te leva para uma zona vazia, onde você nem sequer pode voltar atrás. Para sair de lá, o jogador deve esperar dar 2h da manhã para que Jimmy desmaie e acorda fora no outro dia. A missão onde Jimmy deve entregar alguns objetos para a professora de artes deveria a princípio envolver uma competição entre ele e Peanut para ver quem entregaria para ela primeiro. Tanto que na cutscene você pode ver o Peanut escondido. O medigo atrás da escola diz já ter sido professor em Bullworth, mas podemos ouvir também a senhorita Danvers dizendo que isso não passa de um rumor. Em um momento do jogo especula-se que deveria existir uma loja de fogos de artifício, isso devido a um personagem chamado Ian que foi encontrado nos arquivos, que tem falas relacionadas a fogos de artifício. Existe uma celebridade no universo do GTA chamada Jill Von Krestenberg, que diz já ter sido aluna de Bullworth. Ao entrar na missão Jocks Challenge, Casey desafia Jimmy para uma partida de queimada, mas estranhamente ele não joga nessa partida. Um áudio encontrado nos arquivos do jogo sugere que em alguma missão, Johnny trairia a Lola com outra garota. As falas encontradas são algo como Jimmy, você nos viu? Por favor, não conte pra Lola. Por algum motivo, na missão Finding Johnny Vincent, Johnny é classificado como adulto. Tanto que se o jogador interagir com ele, Jimmy falará coisas como Olá, senhor. Um dos Jocks, Juri Karamazov, é possivelmente russo, como o nome sugere. Um dos ataques dele é o Piledriver, ataque muito usado pelo Zangief do jogo Street Fighter, que é um lutador russo. Talvez isso seja uma referência a ele. A garota no pôster de rock do parque é a Zoe. A missão de levar Pink pro parquinho deveria ser um pouco mais difícil, com os Jocks Dan e Kirby atrapalhando o casal. Se Jimmy já tiver beijado um determinado personagem, ele não atacará Jimmy mesmo se seu nível de respeito estiver baixo. A não ser que você ataque ele, claro. Embora os cachorros tenham barra de vida, são os únicos NPCs que não podem ser nocauteados. Após a missão Revenge on Mr. Burton, Jimmy pode continuar usando o cortador de grama pela cidade, e esse é o único momento do jogo que Jimmy pode fazer isso. Muita gente não sabe, mas na biblioteca existe um globo terrestre, que se for girado, mostra algumas curiosidades esquisitas sobre alguns lugares do mundo. Outra coisa legal que poucos lembram, é que no parque existe uma máquina que mostra sua sorte. Balançar um analógico faz o skate andar mais rápido. As bombinhas que os alunos jogam são da marca Little Devil, que significa diabinho. Com o uso de trapaças, Jimmy pode utilizar as lanternas que os monitores usam à noite. Nos arquivos do jogo foi encontrado um ícone de modificador de voz. Acredita-se que ele seria utilizado em algum momento do jogo, provavelmente durante o uso da roupa de mascote. Às vezes, ao destruir um livro ou uma prateleira, você pode ver uma folha escrita Joe e Coração Lisa. Não se sabe quem são essas pessoas. As crianças presentes na missão Ruddy, the Red-Nosed Santa, embora sejam os mesmos modelos das crianças de Bullworth, são creditadas como crianças genéricas, e possuem dubladores diferentes e personalidades diferentes dos personagens. Em algumas artes dos loadings, podemos ver alunos que não aparecem no jogo. A Lola aparece na capa de uma revista do jogo, chamada Blá Blá Blá. A roupa que Mandy usa no pôster de campanha do Ted é a mesma roupa que ela usava na versão beta. Melody é a única criança da escola que fala palavrão. No site do Bulli, havia uma sessão com um livro contando um pouco sobre a escola e alguns personagens, como se fosse um livro de boas-vindas que teria na própria escola mesmo. Os banheiros químicos de Bullworth são chamados de Mobile Nerd, que traduzindo seria algo como Merda Móvel. Um dos filmes em cartaz no cinema de Bullworth é Sequência, o filme. Em GTA V, é possível ver a sequência desse filme, chamada Sequência 2. Outro filme em cartaz é O Massacre do Zelador. E é um dos fatores que servem para sustentar a teoria de que o zelador da escola é um assassino, junto com outros tópicos que são apenas rumores. Outro filme em cartaz é Creepy Watcher, traduzindo, Observador Assustador. O Watcher é o nome dado para a estátua do manicômio pelos pacientes. Talvez seja uma referência. Está implícito no jogo, mas ao que parece, o Sr. Burton, treinador da escola, dá esteroides para alguns alunos. Dois personagens do jogo estiverem em uma guerra na Coreia, o mendigo que viveu atrás da escola, e o Sr. Hattrick, professor de matemática. Mas não é dito se eles lutaram juntos. O professor de geografia, Sr. Matthews, diz já ter visitado 128 países. Inclusive, por falar nele, existem áudios nos arquivos do jogo dele pedindo dinheiro emprestado para Jimmy, mas isso não acontece no jogo. Muita gente não imagina, mas mesmo Jimmy não tendo aula de história, é possível encontrar o professor de história às vezes pelo campus, Sr. Wiggins. Inclusive, ele aparece na missão Discreet Deliveries. Na sala de biologia, é possível ver cabeças humanas dentro de jarras. Como eu disse em algum momento desse vídeo, deveriam haver lojas de música e de fogos de artifício no jogo. Outro personagem removido encontrado nos arquivos é Nate, que possui falas referentes a esses dois tipos de loja, mas não se sabe em qual delas ele trabalharia. Embora Jimmy não tenha uma porcentagem de respeito com aqueles alunos que não tem nenhum grupo, caso a média geral do respeito de Jimmy seja abaixo de 50%, esses alunos que não tem grupo começarão a tratar ele mal. Embora Zoe seja dos Townies, quando ela se torna estudante de Bullworth, ela é considerada dos alunos sem grupo. A fala de um dos policiais do jogo, Officer Morrison, foi reutilizada no jogo GTA Chinatown Wars. Uma pousada no jogo é chamada Boring, que é um trocadilho com Boring, que significa chato ou entediante. Perto dessa pousada tem um bar chamado Dry Seaman, que traduzindo fica Homem do Mar Seco, mas faz um trocadilho com Semen Seco. O nome da academia de boxe é Glass Jaw, que é uma expressão usada no mundo do boxe que se refere a alguém com uma mandíbula fraca para socos. Três Townies podem ser encontrados no manicômio durante as missões lá, Otto, Clint e Leon. Os anões lutadores do parque são apaixonados pela mulher barbada. Quando Jimmy desmaia fora da escola, muitas vezes os tênis dele são roubados durante a noite, mas em situações muito raras, as roupas dele são roubadas também. O nome verdadeiro do Greaser, Peanut, é Larry, e aparentemente ele não gosta de ser chamado de Peanut. As crianças Pedro, meu xará, e Sheldon, tem versões usando pijama, mesmo esses modelos nunca aparecendo no jogo. Inicialmente eles apareceriam no dormitório masculino, mas foram removidos de lá justamente por ser uma zona livre de monitores, então os desenvolvedores achavam melhor tirá-los de lá para evitar que o jogador bata neles sem nenhuma consequência. Os monitores da escola também são alunos, só que muito mais velhos. É possível que antes de serem monitores, Max era um jock e Seth era um bully. Não se sabe de que grupo seriam Edward e Carl. Originalmente, a missão Rats in the Library pediria para que Jimmy envenenasse os ratos da biblioteca, possivelmente usando o mesmo veneno que ele usa para matar a planta em Weed Killer. Em uma missão descartada chamada Rendas Bus, Lola deveria se encontrar com o Ted, um dos preps, e Jimmy deveria proteger o encontro dos dois, algo parecido com a missão Cook's Date. Quando Jimmy conhece a Zoe, ela aponta para a blusa dele e fala sobre a escola, mesmo se Jimmy não estiver usando o uniforme. Teoricamente, era para Jimmy aparecer usando o uniforme nessa cutscene, mas a mecânica não funciona por algum motivo. Muitos fãs especulam que o Greaser Ricky é inspirado no protagonista do GTA 3, o Cloud Speed. Ambos, o mendigo da escola e o mendigo Papai Noel, possuem o mesmo modelo de rosto. Ao finalizar a quarta aula de fotografia, meu Deus, fotógrafo, aqui! Ao finalizar a quarta aula de fotografia, Jimmy troca sua câmera preto e branco por uma digital. Se o jogador fizer a missão de tirar foto das crianças no colo do Papai Noel, depois de já ter recebido a câmera digital, pode ocorrer um bug, onde as fotos voltarão a ser preto e branco e não há jeito de reverter. Durante a luta contra Russell no esgoto, se o jogador utilizar um mod de levitação e acertar os alunos que estão assistindo, o Russell levará dano. Durante o inverno, o céu escurece muito mais cedo do que nas outras estações. Na última missão, depois que Jimmy derrota todas as gangues, ao entrar na escola, originalmente ele seria abarrado por um dos monitores, e após isso, o líder dos jocks apareceria para ajudar Jimmy a derrotá-lo. Não seria a única vez que o jogo te mandaria bater em um monitor, já que na primeira missão do Stiling, Gary te pediria para acertar um monitor também. Os únicos alunos dedo duro que podem alertar os monitores se tiverem fazendo algo errado, são as crianças e o Constantinos chatão. Os outros alunos tem algumas falas para isso nos arquivos do jogo, mas elas não são usadas na versão final. Originalmente, se Jimmy perdesse na batalha contra Edgar, ele cairia no ácido da usina e... bom, morreria. A missão resetaria como normalmente, mas é bizarro pensar nisso. Se Jimmy descer de qualquer altura usando um skate, ele não levará dano. Em algum ponto do desenvolvimento, Jimmy seria capaz de dormir em bancos de parque, caso não conseguisse chegar no dormitório a tempo. Você já percebeu que na primeira missão do Stiling, os jocks têm muito pouca vida e normalmente morrem com um só tiro? Não funciona só com o Stiling. Se você decidir bater neles, perceberá que eles morrem com muito menos socos também. Smash It Up é a única missão que você ganha um quadro de namorada, mas a mensagem dizendo que ela agora gosta de você não aparece. Tanto que se você fizer essa missão antes do fim do jogo e depois encontrar a Zoe na cidade, ela ainda assim poderá tratar o Jimmy mal. Aparentemente você só ganha respeito dela assim que zera o jogo mesmo. Muitos alunos podem ser vistos fumando escondidos, e estranhamente, caso algum monitor ou policial veja eles, nada acontece. Durante a cutscene da missão Ted's House, o atendente do mercadinho falará com um sotaque americano normal, porém, durante as interações na gameplay, ele fala com um sotaque asiático estereotipado. Ao que parece, a mensalidade de Bullworth é bem cara, já que vários towners reclamam de não estudarem lá por conta do valor, e Ted, um dos preps, só começou a estudar lá por conta do preço alto, já que ele mesmo diz que preços altos significam qualidade alta. O número do uniforme do capitão do time, Ted, é zero, e de boa é estranhamente zero zero. Durante a missão que você deve recuperar as bebidas do professor Galloway, quando Jimmy pega a garrafa na cantina, a cozinheira diz O que você está fazendo? Isso é nojento! Mas isso não faz muito sentido para a ação do Jimmy no momento. Teoricamente, essa frase dela deveria ser usada em uma outra missão. Na missão onde Jimmy deve sabotar o time de futebol americano, Edna deveria cuidar do cooler de bebidas, e deveria dizer essa frase caso flagrasse o Jimmy mijando no cooler. Durante essa missão de sabotagem, Beatrice também deveria dar uma tarefa para Jimmy, que seria roubar um perfume no vestiário feminino e espirrar nos armários dos jocks. Na missão do discurso de Ernest, é possível quebrar os altos falantes do auditório. Se Jimmy fizer isso, a missão falha, já que Ernest não conseguirá mais ser ouvido. Inclusive, o jogo nunca menciona quem venceu a eleição, mas é muito provável que tenha sido Jock e Ted, já que na plateia haviam muito mais alunos a favor de Ted do que a favor de Ernest. Além de que, no seu discurso, ele promete acabar com o atletismo na escola. E mais pra frente no jogo, ouvimos o treinador dizer que a escola está cancelando os passeios para eles poderem arrecadar ainda mais dinheiro para fins de atletismo. O modelo de Beatrice durante a missão do diário é diferente dos modelos do resto do jogo, já que nessa missão, seus problemas na boca estão muito mais graves. Desse modo, se a missão for feita no capítulo de inverno, ela não estará usando roupa de frio, já que o modelo dela com a boca zoada é exclusivamente com roupas de calor. Na missão de estragar o Natal, embora um dos anões vestidos de elfo seja uma mulher, bater nela não contabiliza como violência a mulheres. A missão The Gym is Burning seria um pouco maior durante o desenvolvimento do jogo. Após salvar todo mundo do incêndio, o town que incendiou o ginásio sairia correndo pela cidade e você deveria correr atrás dele, enquanto outros towns tentariam te impedir. Durante a batalha contra Norton e sua marreta, o jogador deve derrotá-lo e pegar a marreta para destruir algumas paredes do local. Porém, é possível ficar estrategicamente posicionado do lado da parede e deixar que o Norton destrua ela por você. Se o jogador fizer isso, o Norton seguirá pelo prédio todo. Se Jimmy gastar todo o seu dinheiro antes da primeira missão do jogo, ele automaticamente ganhará 2 dólares quando o Russell vier a cobrar dinheiro dele. Originalmente, Jimmy aprenderia a fazer balões de água logo na primeira missão do jogo, mas na versão final, ele só é capaz de fazê-los caso faça uma tarefa específica para Otto, um dos towns. Todo, e literalmente todo, o NPC do jogo tem um nome e uma backstory definida pelos desenvolvedores. Embora pareça, o motorista do ônibus escolar não é o mesmo cara dono da loja de bicicletas. Entre todos os 9 towns, 2 deixaram a escola, 4 foram expulsos e 1 não pôde pagar pela mensalidade. Quanto aos outros 2 restantes, não se sabe se já estudaram em Bullworth ou não. Se você atacar algum adulto e em seguida entrar na casa que conquistou dos towns, esse adulto entrará lá com você. Se durante a primeira missão do mendigo, você executar um bug de sair da escola e retornar com outro transistor que não é aquele que o jogo te pede, ao retornar para a escola, o mendigo não estará mais lá. Ao que parece, nenhum personagem do jogo é abertamente gay. Todos os garotos que Jimmy pode beijar são bissexuais, já que eles têm frases onde falam sobre gostar de garotas. O único personagem que tem evidências que pode ser homossexual é o Bully Troy, que possui frases dizendo que ele está confuso sobre sua sexualidade. De qualquer forma, não se sabe se ele é bi ou gay. O único personagem que em tese seria realmente gay é Bob, que foi deletado do jogo e já foi mencionado anteriormente aqui. Estranhamente, os towns podem ser pegos por cabular em aula, mesmo que nem aluno eles são. Os mesmos funcionários do sanatório também trabalham no asilo de idosos. Porém, estranhamente, caso o Jimmy esteja vestido com o uniforme deles do sanatório, eles não prenderão o Jimmy, mas caso ele esteja dentro do asilo, eles prenderão. Se o jogador tiver feito tatuagens, elas não aparecerão caso o Jimmy esteja usando a roupa de luta livre por algum bug. Quando o Jimmy estiver numa mobilete sem capacete, seu medidor de procurado aumentará. Caso ele esteja usando um capacete de bombeiro, ele ainda será taxado como sem capacete, mas caso ele esteja usando o capacete de viking, ele contará como um capacete válido. É possível às vezes encontrar pessoas urinando nos becos da cidade. O Jimmy desliza no chão escorregadio durante o inverno. O pirata da ilha deserta é o Griser Vance, mas mesmo se você tiver 100% de respeito dos Grisers, ele atacará Jimmy. Destruir o rádio das casas que você ganha faz a música da casa parar, mas na dos Grisers, ela continua por algum bug. A planta da missão Weed Killer, chamada Crapula Maxima, não é uma planta que existe de verdade. O nome dela pode ser traduzido para algo parecido como Grande Pedaço de Merda. Na missão Wrong Part of Town, Cornelius mente para os Grisers dizendo que Aldi está escondido na pizzaria, porém, não existe nenhuma pizzaria na cidade. Bom, era para ter uma pizzaria na cidade. Ela se chamaria Spongeb crust pizza. Algernon faz uma referência a Eric Cartman do South Park. Quando o Lola chama ele de gordo, ele diz que não é gordo, apenas tem ossos largos. Embora a Zoe tenha um modelo específico usando roupas de inverno, o único momento no jogo que o jogador pode ver a Zoe usando essa roupa é se ele fizer a corrida de kart contra os taunys durante o capítulo de inverno. Fora isso, o jogador nunca mais pode ver ela usando roupa de inverno. No final do jogo, pode aparecer que Jimmy e Zoe viram namorados, porém, ela pode ser vista beijando outros garotos no campus. É possível ganhar um minigame de embaixadinhas apenas rotacionando os analógicos, sem precisar apertar no momento certo. Ufa, aí foram 200 coisas que você provavelmente não sabia sobre o jogo. Se você gostou do vídeo, pode deixar seu like, mas nem se incomoda em se inscrever, já que eu não costumo postar nada. Mas lembra que eu e meu primo temos um canal de longplay onde a gente posta vídeos de segunda a sexta. Então, se quiser retribuir por todo esse trabalho que eu tive, pode dar uma olhada lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ou talvez se arrependa, a gente fala bastante bobagem. Abraço e eu te vejo lá no Pindolas Plane.